Música Eu sei lá, se pudesse apagar os fogos todo dia eu apagava, mas isso aí eu já veio de outros, né? Não sei quem era, o fogo veio, tá vindo de longe, veio, né? Não posso dizer nada, mas o certo era, não sei o que eu posso te dizer, né? Eu me cumpo, mas isso é um pouco demais, isso tudo é um pouquinho, né? Vão se observar que o mundo aceitaوا, vindo de longe, nas próximas horas, Vão de longe, nas próximas horas, o fogo foi abandona, que o fogo foi abandona, o fogo foi abandona, Que eu te mostrei um homem para obter, bem para isso agora, né? E aí, o fogo foi muito bem, é meio que socialmente, bem, é um pouco chegado, né? É ruim, é um tempo, deve ser mais movidado, que não há prazer, não há prazer prazer, né? Não deveria acontecer isso, né? Quem nos faz entra na floresta, que não deve queimar, né? Então, prejudica. Nós, que somos trabalhadores, prejudica o dono, prejudica a sociedade toda, né? A natureza não é pra ser acabada assim. Firo-fighters, no match for flames, this ferocious and this intense. Há muitas perguntas que não gostam do que se acham na floresta do Brasil. Como tudo acontece? Quando? Até como isso é realmente frio? A pergunta mais fria do Senhor. Aqui, pelo menos, há um consenso. O culpado dos incendios no Amazonas se chama Jair Messias Bolsonaro. A preservação do Amazonas é incompatível com a permanência do Bolsonaro no poder político. Estamos aqui para dizer a Bolsonaro que não temos medo. Nós estamos numa estação tradicionalmente quente. Seca e de ventos fortes. Em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Mesmo em que as queimadas, deixe anos, não estiveram fora da media dos últimos 15 anos. Bete a chute de Portugal. o ministro da Agricultura 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 o ministro o ministro da Agricultura o ministro da Agricultura o ministro da o ministro da Agricultura o ministro o ministro o ministro da Agricultura